Bom dia a todos, aqui é do Rancho Paulo de Lourdes, outubro de 2020. Hoje aqui eu tive uma surpresa de encontrar, eu já tinha visto um pássaro aqui que me pareceu ser um pica-pau. Aí hoje, meu filho foi olhar aqui dentro, escutou uma zoadinha e a surpresa é que tem uns filhotes aqui dentro. Deixa eu ver se eu consigo passar o celular aqui pra ver. Olha lá, que beleza, a natureza é muito perfeita, muito linda, né? Não fomos os bichinhos, então, amanhã deve estar chegando daqui a pouco. Beleza, pessoal, um abraço a todos, fiquem com Deus.